de várias associações de pessoas com deficiência. Em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, em defesa do Serviço Nacional de Saúde. Jerónimo de Sousa lançou as duras críticas às privatizações no setor da saúde. Garanta o secretário-geral do PCP que esta política afeta diretamente as vítimas de certas deficiências. Desde problemas mentais, desde situações de doença prolongada, eles não querem, não estão interessados nesses clientes entrar. E aqui se coloca, mais uma vez, uma demonstração da importância do Serviço Nacional de Saúde que tenha em conta estas situações das pessoas com deficiência. Jerónimo de Sousa defendeu o Serviço Nacional de Saúde e criticou a política socialista dirigida às pessoas que sofrem de deficiências. A propósito, comparou a carga fiscal entre estas e os bancos. Como é que é possível justificar o aumento da carga fiscal em relação, por exemplo, às pessoas com deficiência? E, simultaneamente, temos tido conhecimento de que a banca, no ano de 2008, teve como taxa real 9,6%, ou seja, menos do que pagam aqueles que têm os menores recursos que vivem do seu trabalho em termos de IRS. Jerónimo de Sousa falava após um encontro com várias associações deficientes das suas bocas apenas palavras amargas para um país que os continua a esquecer. O maior fator de discriminação é a ausência de diálogo com as organizações representativas das pessoas com deficiência. Os estudos apontam para 15% de deficientes na União Europeia e projetando isso para Portugal, 1,5 milhão de pessoas podem sofrer de qualquer tipo de deficiência. E o que foi possível a ouvir é que muito pouco foi feito por essas pessoas nestes últimos anos em Portugal. Com a imagem de Ricardo Silva, António Vieira, TVI.